Eleita presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre para 2019, Mônica Leal é a quarta mulher a ocupar o cargo nos 245 anos de história do Legislativo Municipal. Ela está no seu terceiro mandato como vereadora pelo Partido Progressista e é para saber mais sobre a expectativa para o trabalho frente à Câmara e o que está em pauta para o futuro de Porto Alegre que o Frente a Frente recebe nesta semana, Mônica Leal. Também participam do programa o diretor-geral da Agência Rádio Web, Paulo Gilvani, o assistente de conteúdo da Agência República, Paulo Egídio, e a repórter da rádio FM Cultura, Anália Bart. Boa noite, presidente. Obrigada, então, por participar aqui do Frente a Frente. Eu gostaria, então, de começar lhe perguntando o que você espera para este novo desafio e também quais serão as suas prioridades neste mandato. Boa noite. Obrigada pelo convite. Como jornalista, principalmente, eu sempre priorizo esses convites de participar, compartilhar com o cidadão porto-alegrense, gaúcho, a minha maneira de ser à frente da Câmara Municipal, como vereadora, enfim, em todas as esferas que eu já atuei. Olha, é um ano de, eu diria assim, desafiador, realmente, porque eu tenho alguns projetos já em andamento, que eu herdei da gestão do vereador Walter Nagelsten, que é a questão do centro de convivência, que ele construiu, onde era um galpão crioulo, que nós estamos terminando, para funcionários, assessores, vereadores. Também a nova estação quer dar continuidade à reutilização da água, da luz, o aproveitamento. São projetos que não são meus, que eu herdei e que vou finalizar. Eu te diria que a minha prioridade como projeto é instalar um sistema de segurança na Câmara, que me preocupa muito. Ainda na sexta-feira, nós tivemos uma situação muito delicada de um ex-apenado entrar no gabinete e isso me preocupa à medida em que a Câmara tem muitas entradas e elas estão muito, são de fácil acesso. Então, eu estou trabalhando essa questão sobre um projeto, instalar câmeras também. E depois tem algumas outras questões de ordem administrativa, o quadro funcional, a aposentadoria dos funcionários, enfim. Presidente, começando com o assunto que continua como pauta, foi pauta durante a eleição e continua como pauta e com certeza por muito tempo, que é a questão da corrupção. A senhora sempre teve um discurso contra a corrupção. A senhora recentemente até deu uma entrevista falando que está na moda neste momento, porque, enfim, a direita está no poder e a senhora sempre se posicionou mais à direita. E logo no início já desse seu mandato e a senhora como presidente da Câmara, a senhora vê estourar dentro do seu próprio círculo uma situação, uma denúncia de corrupção. Inclusive, a senhora, do diretor-geral, Tarso Boelter, que a senhora acabou exonerando, trocando esse diretor. Nós temos agora toda essa situação do filho do presidente, Flávio Bolsonaro, que também ganha muita repercussão em toda a mídia. O seu partido, o PP, é um dos partidos mais envolvidos na questão do petrolão, principalmente. Como é que é fazer esse discurso contra a corrupção, tendo tantas situações muito próximas da senhora, que envolvem a questão da corrupção? É, bom, de uma maneira muito fácil, porque a maneira em que tu é, como tu atua, no caso, eu aprendi desde pequena, através do meu pai, o sábio Pedro Américo Leal, que a lei é para todas. Não existe mais ou menos lei, assim como não existe mulher mais ou menos grávida. Tu conhece alguma? Não. Então, se a pessoa comete alguma ilegalidade, ela tem que ser punida. Não importa. Eu, inclusive, escutei o presidente Bolsonaro, numa das entrevistas, em relação ao filho dele, dizer exatamente isso. Se não me engano, foram essas as palavras. Se ele errou, eu vou sentir muito como pai, mas ele vai pagar por isso. Então, é tranquilo para quem tem, na sua essência, o rigor com o dinheiro público, o cumprimento da lei. Agora, é claro que tu não pode, tu não tem uma bola de cristal. Tu não vai saber se todas as pessoas que estão do teu lado atuam desta maneira. Mas, vereadora, o senhor Tarso Buelter era investigado desde 2017. Por que mesmo assim a senhora decidiu pela nomeação dele como diretor? Por uma razão muito simples. Ele não é réu. Eu não sou advogada, mas venho de uma família de advogados. Meu marido é advogado, minha filha é procuradora federal. Enfim, eu tenho uma noção muito clara. Ele não é réu. Ele foi indiciado. O inquérito terminou nos últimos dias de dezembro. Então, tu pode ser investigado, mas o inquérito não foi encaminhado para o MP. Este inquérito foi encaminhado para o MP nos últimos dias de dezembro. Eu tomei posse dia 3 de janeiro. Então, não havia tempo para te saber. No que eu soube, que ele estaria sendo indiciado e, mais uma vez, registro. Não como réu. Ele vai ser investigado. A denúncia do MP acontecerá ou não. Por enquanto, não tem nada. A senhora acredita na inocência dele? Eu vou te dizer que, até prova em contrário, todas as pessoas, para mim, elas passam a ser corretas. Eu vivi uma situação na cultura, não sei se tu é dessa época, do jornalismo, porque tu é muito jovem, de todos nós aqui, tu é o que mais jovem é. Eu era secretária da cultura no governo Ieda Cruz e eu fui surpreendida com uma fraude, com um desvio de 5 milhões, tinham falsificado a minha assinatura. Então, na minha vida política, foi o pior momento e eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Aí tu me pergunta, mas é possível prever uma coisa dessas? De forma alguma. Então, tu tem que denunciar. Eu tinha duas alternativas ali. Denunciava no MP ou ia na governadora solicitar, levar ao conhecimento dela e, possivelmente, eu teria como recomendação uma sindicância administrativa, que não me resolveria nada, ficaria interno. Era o meu nome. Eu levo isso muito a sério. Então, eu fui no MP, na época era o doutor Mauro Renner, fiz a denúncia. Oito pessoas indiciadas, demorou, um ano e meio, eu acho. Oito pessoas indiciadas, três pessoas presas. Entendeu? É claro que poderia não ter dado em nada, mas deu. Eu conferi os documentos. Era uma assinatura falsificada. Em relação a essa questão ainda da... É, não, da corrupção. Eu queria que a senhora respondesse. A senhora nunca pensou em sair do PP diante de todas essas denúncias que houve em relação ao PP? Sabe, Paulo Giovanni, que eu penso de uma forma assim, os partidos, quem faz a corrupção são as pessoas. Eu posso ir para um outro partido e ter pessoas também que cometem a corrupção. Eu vou pelo meu partido nas seguintes pessoas, João Antônio Dibbi, Jair Soares, Guilherme Vilela, Francisco Turra. Tem muita gente honesta. Então, eu não posso me basear que o PP é de gente desonesta. O meu pai foi Arena, PDS, Pedro Américo Leal. Então, eu não posso ir por essa linha de que o PP é de pessoas desonestas. Não. Estas pessoas, elas têm que ser punidas e expulsas do partido. Eu sou dessa linha. Agora, daí acontecer, tu tem um processo que é lento na justiça. E tem que se ter uma atitude de executiva firme e forte. Agora, eu nunca pensei em sair do meu partido porque tem algumas pessoas que são desonestas. Porque eu tenho muitas pessoas que são honestas. A Ana Amélia é um exemplo de honestidade, de trabalho. A senadora Ana Amélia. Então, eu nunca pensei. Ah, eu vou sair porque tem gente desonesta. Em todo lugar tem gente desonesta. Vamos lá. No empresariado. O escândalo do leite. Na saúde. O escândalo das próteses. Botaram próteses de terceira, como se fosse de primeira, no corpo humano. Na justiça tem, enfim. Então, se eu for por essa linha, não tem área. Em todas as áreas tem corrupção. Só que tu não pode deixar, tu não faz concessões. Eu não faço. Cometeu alguma ilegalidade, punição e está fora. Vereadora, a senhora disse, então, nessa entrevista aí, recentemente, para um jornal, que a senhora, como a gente já colocou aqui, que está na moda ser de direita e conservadora. Como é que é ser uma mulher conservadora diante de tantos empecilhos que as mulheres enfrentam no dia a dia? E a senhora sendo representante de uma boa parte da população brasileira, que é mulher. Nós somos 54% de votantes, as mulheres, né? Não foi uma caminhada fácil. As pessoas acham que, por ter sido filha, por ser filha do Pedro Américo Leal, que foi chefe de polícia, secretário de segurança, deputado, vereador, o caminho foi mais fácil. Não, ele foi muito difícil. Só que eu atuo na política da mesma maneira como eu atuo na minha casa, com a minha família, com os meus amigos. Eu não tenho dois modelos. Eu sou uma pessoa de religião católica, eu costumei a missa, eu tenho fé. Então, eu sou contra o aborto. Sou. Porque foi da minha criação, eu só admito o aborto em determinados casos. que está previsto pela lei. Enfim, e aí? As pessoas falam, mas como tu é contra o aborto? É o corpo da mulher? A mulher tem o direito? Mas são os meus princípios. Por isso que eu digo, que então são princípios conservadores. Sinto muito, mas são os meus. A senhora concorda com aquela opinião da ministra Damaris a respeito de menino veste azul, menina veste rosa? Eu achei aqui uma bobageada danada. Eu, sinceramente, com respeito a todos, mas tanta coisa mais importante para dizer ou fazer. Eu respeito as diferentes formas de amor. Então, daí tu já tem uma ideia. Agora, sou respeitosa, mas eu sou contra a ideologia de gênero nas escolas. Eu fui autora de uma emenda que retirou do plano de educação municipal que um professor ou uma professora falasse, não é falasse, é trabalhasse sobre a ideologia de gênero com as crianças. Por uma razão muito simples. Porque eu sou mãe, eu sou mulher, eu tenho três filhos, cada filho é um filho. Mesmo sendo do mesmo pai e da mesma mãe, eu e o meu marido temos condições de saber qual é o momento emocional de cada um para entrar, para debater certos assuntos. Somente uma mãe e um pai têm este conhecimento. Não vai ser um professor que vai tratar sobre ideologia de gênero com uma criança que ele conhece poucas horas ali. Então, eu fui contra. Eu entrei com a emenda, retirei do plano de educação municipal, porque estava ali. E nem era a minha área, porque a minha comissão era da segurança. Mas coincidiu de estar o plano na minha mesa. O meu colega Vilela, que iria ler. E eu encontrei, se não me engano, era o item 3.4. Eu entrei com a emenda e retirei. Me chamaram de conservadora. Se essa é conservadora pensar dessa forma, então eu sou. Lei, para mim, é para ser respeitada. Eu sou uma pessoa que sou incapaz de ir no supermercado e atirar um carrinho atrás do carro do vizinho. São pequenas coisas que você carrega contigo por uma educação, uma rígida educação, baseada na disciplina. Aliás, para mim, o que falta no Brasil, já há muito tempo, é essa questão da ordem para ter progresso. As pessoas acham que tudo pode. Na Câmara, invadiram a Câmara e disseram que ocuparam a Câmara. Não, não ocuparam a Câmara. Quando invadiram a Câmara, utilizaram maconha, tomaram bebida alcoólica, subiram em cima das mesas, picharam, depredaram patrimônio público, não ocuparam, invadiram. Com invasão, como é que a gente trata? Com segurança. A Justiça nos convidou, convidou a mim, para uma reunião conciliatória. Eu não falo com baderneiros. Sinto muito. É a minha postura. Bandido, baderneiros, eu não quero conversar. Existe uma forma de resolver isso. Então, se isso é ser conservador, eu sou com muito orgulho. Agora, eu mexi até no... O Paulo Silvani falou, agora fiquei na moda, porque a direita toda, os grandes movimentos, passaram a entender que o Brasil estava vivendo a casa da mãe Joana. Eu cansei de ir a eventos cívicos, onde se cantava o hino nacional, agora mesmo, na Câmara, o ano passado, dois vereadores do PSOL, na hora do hino, se atiraram na cadeira e não tiveram a postura de respeito. Isso, para mim, é inadmissível. Então, são pequenas coisas que formam esta linha que eu digo, eu sou uma pessoa conservadora, conservadora, provavelmente, e esse o chabão que me deram. Vereadora, o prefeito Nelson Marquesan Júnior iniciou a gestão, uma relação de confronto com os vereadores. Durante o ano de 2018, isso foi se atenuando. Como é que está atualmente a relação do poder executivo com o legislativo e como é que a senhora vai lidar com as demandas do governo durante a sua gestão? É, ele começou o mandato dele bem complicado, numa dificuldade de comunicação com o legislativo. A impressão que me deu é que o prefeito Marquesan, ele tinha uma experiência de gabinete, e não uma experiência... Eu acho que ele teve um choque ao entrar no executivo, que é bem diferente, ele lida com vários secretários, com o poder legislativo, e eu deixei bem claro que o poder legislativo, a Câmara, é autônoma. Ela é independente. Nós temos 36 vereadores, várias siglas, várias ideologias, e mesmo nas mesmas siglas, é bem comum a gente encontrar vereadores que pensam cada um de uma maneira. Então, ele teve grande dificuldade, teve um momento de agressões e encontrou ali uma não aceitação dos vereadores, de forma, alguns até se posicionaram, eu fui uma que me posicionei imediatamente, não aceito, até porque a minha natureza é uma natureza positiva e cuidadosa, respeitosa, eu aceito divergências, eu aceito discutir, gosto do debate, mas de forma educada, respeitosa. Tu saiu da tribuna, tu saiu de um debate, as pessoas, elas precisam ser respeitadas. Então, eu tive dificuldades no início, falo por mim e vários vereadores também, mas eu vejo que ele está se esforçando, ele está num outro processo de querer diálogo com a Câmara, que é muito importante, tu não pode vetar um projeto sem antes informar o vereador. São várias pequenas questões que levaram a muitas dificuldades. O projeto do IPTU é um deles. Sobre essa questão do IPTU, eu queria lhe perguntar, porque, na verdade, quando se discute essas questões que envolvem impostos, ele tem um lado que tem um impacto direto junto ao consumidor, no momento de crise, isso sempre prejudicial ao consumidor, por outro lado, o Estado, e aí eu falo nas suas três esferas, tem dificuldade de atender muitas demandas da população. Na questão do IPTU, por exemplo, muito se diz, e é essa a argumentação do prefeito, que ela está muito defasada. Por outro lado, se aumentar muito esse imposto, vai ter um impacto direto no consumidor. Como se posicionar a senhora como presidente, e a senhora já se posicionou contra em relação a isso, dizendo que é contra os impostos. Como é que a senhora imagina o seu papel como presidente na Câmara, numa situação em que envolve o consumidor e também envolve a sobrevida da Prefeitura? Olha, é tão simples para mim, é como eu te digo, meu jeito vai ser sempre igual. Eu sou contra não impostos, aumento de impostos. Principalmente quando se faz uma campanha dizendo que não vai se usar como solução, aumento de impostos, palavra dada é palavra cumprida. Eu levo isso muito a sério. Tudo o que um político tem, o patrimônio de um político, é a confiança. Se eu te disser algo, eu não posso, depois de eleita, modificar. Então, na campanha do prefeito Marquesan, isso foi claramente falado, afirmado pelo prefeito Marquesan, quando candidato, e pelo vice, que é do meu partido, Paim. Esse é o primeiro ponto, que já tinha dificuldade comigo aí. Sobre a questão da atualização da planta, que é o que o prefeito fala, a necessidade, porque ela está defasada, eu penso que não pode ser de forma a roldão. Se existe isso, faça de forma pontual, porque não é verdade que toda a planta está defasada. Existem pessoas pagando, houve um aumento. Existem outras que estão dizendo que não tem. Então, vamos fazer um mapeamento pontual. Aqueles que estão defasados, vamos estudar de uma maneira, e de forma lenta, para não assolar a população. Porque o que eu vejo? Eu não faço o meu mandato de gabinete, nem projeto de gaveta. Eu vou muito para a rua, eu converso com as pessoas, eu vivo a vida que as pessoas vivem. Eu sei que as famílias estão endividadas, que tem pessoas, famílias, tirando crianças de escolas particulares, vendendo automóveis, abrindo mão de planos de saúde. Eu, como jornalista, quando veio o IPTU, a primeira coisa que eu fiz foi entrevistar donos de imobiliário. Perguntei, qual é a primeira preocupação que tem um candidato a comprar um imóvel? A resposta foi, quanto é o IPTU, quanto é o condomínio? Outra coisa, basta andar nos bairros da cidade de Porto Alegre, nos famosos bairros, para ver a quantidade de imóveis comerciais com placa-se. Aluga-se, vende-se, só falta dizer, dá-se de presente. Então, eu não consigo entender esta forma de querer aumentar impostos, quando, na verdade, se a gente não aumenta, a população vai ter condições de adquirir, de pagar as suas contas, e a economia vai mexer. Outra questão, me surpreende que empresários apoiem aumento do IPTU. Nunca na minha vida vi isso. Queria entender isso. Aí a prefeitura está mal, caixa está no vermelho. Se está mal, caixa está no vermelho, por que vai gastar 35 milhões em publicidade? Qual é essa magia? Eu, se sou dona de casa, estou mal financeiramente, eu não vou dar um banquete. Não vou comprar um carro. Agora, a sua bancada apoia o aumento de impostos na Assembleia Legislativa em vários governos. A sua bancada, que eu digo, é do seu partido. Dois deputados do PP. Sim. Não é a bancada... Da Câmara de Vereadores. Da Câmara de Vereadores. Me referindo ao seu partido na Assembleia Legislativa. Reiteradamente, tem sido a favor. É, temos diferença. Eu não apoiaria o aumento de impostos, mas os deputados, eu acho que não todos, mas alguns, eu não me lembro. Agora, esse projeto do IPTU, ele já foi rejeitado pelos vereadores, mas deve voltar para a Câmara nesse ano. Agora, daqui a um pouco. A senhora vê possibilidade de aprovação desse projeto na Câmara ou ainda tem muita resistência? Vejo, eu vejo grande possibilidade, porque o prefeito está conseguindo aumentar a sua base de apoio nesse projeto. Então, ele pode ser aprovado. O meu voto continua, não porque eu cumpro religiosamente a minha palavra. Eu, desde o início, disse que não apoiaria nenhum tipo de aumento de impostos. Outro ponto, livráulico também é essa questão das mudanças nas carreiras dos servidores. Como é que a senhora vê essa questão? Eu até recebi isso, mas ainda não me... É a revisão do quadro, da Câmara, no que diz, do quadro funcional e na Prefeitura é a revisão das carreiras. isso será amplamente estudado agora por uma equipe que nós estamos formando lá, porque o projeto já foi, já voltou, é esse que tu te refere? No geral. É, no geral. Porque sempre é uma questão muito polêmica, né? É, gratificação, horas, enfim. Eu te digo que tem que ser visto ponto a ponto, porque assim como tem coisas que são justas, não é por aí, né? Uma coisa que me incomoda um pouco, eu confesso a vocês, é essa mania que tem os nossos governantes de tornarem o servidor público, o funcionário público, o servidor municipal, o bode expiatório, o problema, tudo é com eles. Uma cidade precisa de servidores, servidores capacitados, ganhando bem, para que funcionem os serviços. Eu tive ótimas experiências na Secretaria da Cultura, com os servidores, do quadro, tá? Então, eu acho que não dá também para pegar de roldão. Nós temos que estudar ponto a ponto, ver de que forma podemos trabalhar esse projeto para que não prejudique o servidor, que é muito útil, tá? E também que não traga no futuro, com a questão das aposentadorias, enfim, não traga um grande problema. Presidente, nós precisamos fazer um breve intervalo, mas nós já voltamos. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje conversa com a presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, Mônica Leal. Bom, presidente, nós falávamos no bloco anterior sobre os servidores municipais. Nós vimos no ano passado muitas votações em que houve confrontos com os servidores, com a Brigada Militar. Como você, como presidente, vai lidar com esse tipo de situação? É tão clara a minha posição para todos os servidores, porque eu fui uma servidora, eu trabalhei, eu não cheguei como vereadora, eu fui funcionária há 12 anos na Câmara Municipal, eu comecei no primeiro dos cargos, eu costumo dizer que é que nem o Zafari, eu entrei de assessora da assessora, porque naquela época eu trabalhei com o meu pai quando podia e somente depois de 12 anos é que eu me tornei chefe de gabinete e nesse último mandato dele é que ele decidiu não mais concorrer e aí deu a notícia na imprensa e eu confesso que nem eu mesma pensava nisso, porque como eu sou formada em jornalismo, eu sou pós-graduada em ciência política, eu tinha objetivos de ir para o rádio, que na comunicação é um veículo que eu gosto muito. Mas acabei me envolvendo e gostando e eu sempre tive essa conduta com as pessoas que trabalham em que pese muito posicionada, muito respeitosa, mas eles sabem que há qualquer avanço contra todas as pessoas que convivem comigo, contra algo que fere a lei, que fere uma instituição, é claro que eu teria posturas imediatamente de colocar ordem. Você não pode ficar naquela de ir prorrogando, de admitir. A Câmara Municipal é uma casa legislativa. Eu vou te citar como exemplo. Quando houve a questão da Avenida Castelo Branco, que para mim foi o maior exemplo de uma ilegalidade cometida em uma casa que faz leis, eu ganhei na justiça justamente defendendo essa tese. Eu não vou discutir aqui ideologia política, que é o que fizeram. Eu vou mostrar para todos que cometeram uma ilegalidade, porque você não pode trocar o nome de uma avenida ferindo a lei orgânica. Então, eu respeito muito essas questões. Eu vou atuar da maneira como tem que atuar. solicitar que as pessoas tenham educação, respeitem a instituição, mas se houver baderna, eu não posso fazer nada. Existem forças de segurança para isso. A senhora não corre o risco de ter uma gestão em pouco tempo, de um ano, de ficar só preocupada ou somente, ou na ponta, muito preocupada com a questão de segurança dentro da Câmara de vereadores? Não. Eu estou respondendo o que me perguntaram. Se me perguntar, por exemplo, qual é a minha grande preocupação em termos da cidade? Eu vou responder. Mas a pergunta que me fizeram foi se eu não fico, qual seria a minha atitude frente ao enfrentamento com os servidores? A minha atitude seria essa. E sobre isso, a senhora, tem algum projeto, por exemplo, para implementar na Câmara de Vereadores que iniba, por exemplo, situações de corrupção? Tem. Eu trouxe para trabalhar comigo um auditor do quadro, da Prefeitura, que tem 24 anos de experiência justamente em transparência, em gestão, está fazendo um projeto e vai me apresentar semana que vem. E já temos, assim, algumas informações surpreendentes. As coisas têm que bater. Você tem que entrar no portal da Câmara, o cidadão, e acionar rapidamente, saber quantos funcionários têm, como eles estão recebendo, se existe uma fonte, duas fontes. O projeto de transparência é minha prioridade. A senhora seria contra esse decreto que foi assinado hoje, portanto, pelo general Hamilton Mourão, que está no exercício da presidência, que, de certa forma, impõe sigilo a algumas questões que muitas pessoas estão achando que é um ataque à transparência e que cargos de confiança poderiam definir o que é sigiloso ou não. A senhora, digamos assim, corrobora, a senhora é a favor desse tipo de atitude? Eu não acredito que a intenção seja essa. Eu penso que existem algumas informações que não têm como levar para fora, para o próprio andamento, o bom andamento. Vou destacar aqui como exemplo. Hoje eu ouvi uma entrevista numa rádio onde a repórter insistia com o delegado para dizer o nome de um suspeito que tinha cometido um crime. Foram três vezes que ela perguntou e o delegado dizia ainda não posso dar o nome porque está em desenvolvimento, a operação, a inquipese, tudo leva a crer. Existem situações que você não pode colocar. A transparência não significa, de forma alguma, que você vai colocar todas as informações para fora. É aquelas que dizem, tem a ver com o dinheiro público, por exemplo. Mas no caso de uma Câmara de Vereadores, salários, diárias... Isso tudo tem que aparecer. Eu acho, sempre digo lá, as pessoas que trabalham comigo sabem, eu tive muita resistência para usar o carro da Câmara. Eu tenho como presidente um carro motorista. Eu tive muita dificuldade desde o início, porque eu sou muito independente nas minhas coisas e as mulheres que estão aqui vão me entender. A gente tem uma vida profissional e uma vida pessoal em que você atende a sua casa. Então, quando você sai da sua casa, por exemplo, acontece comigo, eu já coloco uma sacola que vai para a lavanderia ou eu posso passar no caminho no supermercado, eu nada mais posso fazer, porque estou com o carro oficial. Entendeu? Eu penso assim, ele não serve para isso. e me atrapalha a minha vida. Antes, eu fazia isso no caminho. Eu sou muito rígida com essas questões. O que eu te digo assim, de transparência, eu penso que a Câmara tem que funcionar de forma transparente em tudo o que diz respeito ao dinheiro público. Agora, eu posso, por exemplo, ter uma informação que eu não posso soltar ali, porque ela vai atrapalhar uma determinada sindicância até ficar pronto. Vereadora, tratando sobre a sua atuação parlamentar, de acordo com a sua página no site da Câmara Municipal, a senhora apresentou apenas dois projetos de lei durante essa legislatura, ambos no final de 2018. Aprovados. Não, segundo a página, nenhum deles sequer foi a plenário. A senhora pretende apresentar mais projetos? Acontece esse número e pretende apresentar mais projetos agora? Muito bem, porque a Câmara deve estar mal com a página. Não, eu apresentei vários. Por exemplo, eu sou autora da lei da pichação, que aumentou o valor que um pichador. Foi bem divulgado isso na imprensa, porque eu tenho uma ligação muito forte com essa questão da pichação, que para mim é um pequeno delito que abre porta para outros delitos. Eu sou autora da indicação do Disque Pichação na época do prefeito José Fogaça. Um telefone que tu liga, por exemplo, se tu está em uma casa e vê um pichador, tu telefona para 153, faz a denúncia e a guarda vai lá e faz essa apreensão. Em cima disso, eu entrei com um projeto onde alterou o valor das multas. Naquela época, era uma multa pequena, de 300 a 600. hoje é lei em Porto Alegre. Se tu cometer uma pichação, não só tu vai pagar de 2.400 a 10.000 reais, como se é um bem público, tu tem que devolver aquele bem público tal qual como tu encontrou. Digamos, um monumento. Um monumento não adianta tu ir lá e limpar. Tu tem que contratar uma pessoa que esteja habilitada, um profissional habilitado, que não custa barato, a fazer aquela restauração. Se é um bem privado, tu mesmo pode limpar. Assim tem outros. Por exemplo, o da... Eu tenho que olhar porque já tive muitos. O projeto que alterava o código de edificação do município, prevendo vistorias periódicas em estabelecimentos comerciais e não residenciais. Isso visava um maior controle sobre a conservação das edificações com o intuito de evitar deteriorações e acidentes. O que que acontecia? As pessoas fazem reformas. Uma pessoa que tem um prédio, ela tem esse alvará. Logo que o prédio está ali pronto. Aí recebe esse licenciamento, esse alvará, ela modifica. Então, eu entrei no código de posturas também, de edificações do município, prevendo, exigindo que houvesse, em forma de lei, vistorias periódicas para acompanhar. Foi vetado pelo prefeito. Então, a senhora pretende continuar essa sua atuação nesse projeto relacionado ao imobiliário urbano da cidade? Eu sou muito ligada ao imobiliário urbano. Eu fui contra aquele projeto do prefeito Fortunati, eu era líder da bancada, onde ele tombou grande parte do bairro Petrópolis. Eu achei um absurdo aquilo. Então, imagina, tu tem uma casa no bairro Petrópolis, teu único bem, tua corda está tombado. Eu fui secretária da cultura, eu sei muito bem que para tombar uma casa, tu tem que ter todo um histórico, não é assim? Então, além de eu, como vereadora, fazer projetos, vários, alguns vetados, eu fiscalizo, eu participo da comissão de segurança, agora não, como presidente. Eu tenho um capítulo no livro que fala muito da segurança do idoso, que é algo que me preocupa muito na cidade. Porto Alegre é a capital com um grande número de idosos, é uma questão que eu trabalho também. E, às vezes, me meto no Estado. Por exemplo, eu fui a responsável pela interdição do IGP. Tamanho o horror que estavam aqueles 253 funcionários trabalhando num prédio completamente sem condições. A fiação era corda de roupa, uma porta para sair 253 funcionários. Enfim, eu vou conforme as necessidades da população. Os aplicativos, me envolvi muito na época, levei muita agressão dos taxistas que achavam que ia atrapalhar. Eu vou conforme, eu vou sentindo a necessidade da população. A senhora, como moradora de Porto Alegre, como é que a senhora vê a cidade nesses últimos anos, tem visto a cidade nesses últimos anos? O que a senhora acha que falta e mais em Porto Alegre para que essa cidade possa atender melhor a sua população, principalmente a população da periferia? São tantas coisas, mas eu vou tentar... Uma das coisas que me preocupa muito na periferia é a questão das crianças, do ensino na primeira infância. Eu vejo muito as mulheres, cada vez mais, elas são chefes de família, são arrimo das famílias e uma mulher, todas nós sabemos que para uma mulher sair de casa com filhos e trabalhar com tranquilidade, ela precisa ter os filhos em segurança. Não existe a menor possibilidade de uma mulher deixar os seus filhos em casa, uma criança de 3 sendo cuidado por uma criança de 8, de 11, essa criança faz a comida, então eu vejo com muita preocupação essa questão da educação de base. Eu sempre disse nas minhas falas que se o Brasil focasse nisso, se ele se preocupasse mais, até em questão de estímulo, nós sabemos que uma criança que é estimulada ela tem mais condições no futuro ela alcançar uma educação com qualidade. A senhora já fez um levantamento na Câmara Municipal sobre os projetos de leis que poderiam mudar essa situação aí como a senhora diz a respeito da situação da mulher de periferia que precisa trabalhar e atender os seus filhos ao mesmo tempo, já tem esse levantamento de projetos a senhora visita o secretário tive uma conversa com ele o secretário Adriano que é o secretário da educação quando ele entrou eu tive uma conversa longa com ele demorada e ele disse que também era a preocupação dele que era a educação a primeira infância a educação de base mais propriamente a creche e ele pediu um tempo para se preparar para investir justamente nesta área e ele tem essa especialização então eu ainda estou confiante que Porto Alegre reverta esse quadro e se eu digamos fosse uma gestora se um dia eu chegar a ser prefeito eu quero deixar claro que não tenho esta intenção para não sair daqui uma manjeira dizendo que eu sou candidata eu investiria na periferia justamente na educação de base eu lembro muito bem que quando eu fui secretária da cultura as pessoas estranharam que o meu primeiro projeto foi levar para a periferia projetos culturais que despertassem a vocação nas crianças e adolescentes eu mapeei as zonas no Rio Grande do Sul com o maior índice de violência e nós entramos com projetos de fotografia de teatro de leitura de música e foi um resultado fantástico porque nós encontramos muitas crianças com talentos a gente despertou as crianças para aquelas áreas e isso foi muito legal então eu se tivesse alguma oportunidade retomaria essas questões nós precisamos afastar primeiro dar segurança às mães que possam trabalhar com tranquilidade tendo os filhos seguros e outra questão é deixar longe as nossas pré-adolescentes e adolescentes do perigo da droga eles precisam sentir-se importantes por seus talentos por suas vocações e não pela arma pela droga A senhora tocou agora há pouco aqui na questão da polêmica da Avenida Castelo Branco e a senhora disse não, é uma questão ideológica mas no fundo ela é uma questão ideológica porque ideologia é um conjunto de ideias nós tivemos recentemente um presidente eleito dizendo que era contra a ideologia e para isso apresentou um conjunto de ideias então até ser contra a ideologia é ideológico e a senhora tem uma formação nessa área sabe como é que isso funciona e eu queria saber como é que a senhora trata essa questão da ideologia no seu mandato e como é que a senhora como presidente da Câmara tendo essa responsabilidade de representar os outros feiradores a senhora pretende discutir essa questão da ideologia porque hoje me parece que a gente vive uma situação de muito conflito nas redes sociais até as famílias se separando por causa de discussões que teoricamente alguns são contra e outros a favor da ideologia mas não na verdade a partir do momento que eu sou contra uma ideologia eu também estou de certa forma exercitando um processo ideológico como é que a senhora avalia toda essa situação que ocorreu nesse período pré-eleitoral que ainda continua acontecendo agora principalmente na avaliação se o governo Bolsonaro está bom se não está bem isso permanece esse conflito permanece só para completar a questão que a senhora falou que foi uma questão ideológica ali a mudança do nome da nossa avenida de entrada para Porto Alegre mas não tem não tramita na Câmara um projeto da bancada do PP que propõe o nome para uma pequena via sem saída do bairro da Zona Sul o nome que era legalidade e democracia isso continua sendo uma questão ideológica? não agora eu já respondo uma e já respondo outra a tua pergunta a resposta é mais objetiva na questão dessa rua democracia e legalidade o vereador Nedel que é o líder da bancada achou por bem contemplar contemplar os vereadores que tinham perdido o nome com esse nome com outra rua então ele que é o digamos assim o vereador que mais se dedica à questão das ruas ele buscou uma rua para dar esse nome uma rua sem saída coberta plateada por matagal eu não te confesso que eu não tenho a menor noção de que rua é essa porque no meu terceiro mandato se eu coloquei dois ou três nomes de rua foi muito porque não é sabe o meu trabalho mas ele me disse eu questionei a intenção dele foi contemplar mas voltando a questão da ideologia eu quero te dizer assim eu lido com isso de maneira muito tranquila e achei muito interessante que no meu terceiro dia de presidente eu fiquei muito feliz com isso eu recebi a visita do vereador Adelicell do PT para me cumprimentar e se colocar completamente à disposição para ajudar e ele usou uma frase que eu achei tão interessante ele falou assim Mônica nós te conhecemos há muito tempo como vice-presidente que eu fui vice já deu para ver o teu jeito de agregar de diálogo então agora como presidente vai ser melhor ainda quando eu fui secretária Adelicell também me visitou a vereadora Sofia foi na minha posse de presidente disse que jamais faltaria então eu tenho eu transito em todas as áreas justamente porque eu deixo muito claro que eu entendo eu sei que a ideologia é um direito que tu tem eu respeito eu debato mas é uma forma como é que eu vou dizer cuidadosa vamos lá na Castelo Branco tiraram o vereador Pedro Ruas e a vereadora Fernanda Melchiona entraram no projeto retirando o nome da Avenida Castelo Branco para colocar a Avenida da Democracia não tinha legalidade e aí o que aconteceu o discurso todo o tempo se vocês fizerem uma pesquisa era que o Castelo Branco era um ditador era um torturador era um assassino enfim uma série de coisas que não poderia na entrada da cidade ter uma avenida com esse nome eles abriram essa questão ideológica bem aí eles para pegar o apoio do PDT eles colocaram e também porque havia uma duplicidade logo no início eles colocaram legalidade democracia e legalidade então o que eu fiz eu fui na parte da da lei eu fui eu encontrei furos na lei eles cometeram ilegalidades e irregularidades processuais se eu represento uma casa legislativa que eu faço leis eu tenho que ser a primeira a dar o exemplo então eu mas a questão ideológica lhe moveu também mas eu convivi com ela mesmo não gostando quando trocaram veja bem quanto tempo se passou quando votaram porque esse projeto foi votado somente cinco vereadores votaram contra vereador Pujol vereador Nedel vereador Mário Manfro eu e vereador Guilherme Vilela cinco onde estavam todos os outros votaram a favor eu convivi com isso durante anos e não fui tirar pela ideologia eu alguma coisa me dizia que não estava bem eu tenho anos de câmara aí eu chamei um advogado contratei um advogado pedi o estudo demorou um ano o estudo porque isso é uma questão de conduta Paulo Giovanni muitas vezes eu tenho vontade de fazer um projeto chego de uma viagem por exemplo teve um que eu quis fazer eu quero fazer esse projeto eu entrego para o meu jurídico analisem se tiver qualquer vício de origem e legalidade me avisem eu não faço se for inconstitucional eu não posso fazer então foi o que aconteceu aí conseguiram encontraram o que eu desconfiava e eu entrei na justiça com uma data de segurança e ganhei tudo aconteceu vereadora durante essa legislatura muitas liminares concedidas pelo poder judiciário interferiram na ordem do dia da câmara de vereadores como é que a senhora observa essa interferência do judiciário no legislativo? com grande preocupação porque não pode haver essa interferência a tal ponto de mudar o rito eu penso que o legislativo é o legislativo e a a questão da interferência do judiciário mas existem situações que elas são necessárias é claro só não pode se usar para tudo quais situações ela pode ser usada por exemplo? como eu acabei de dizer eu não conseguia resolver a questão da Castelo Branco tive que entrar na justiça uma questão de segurança muito importante que nos últimos dias tem tido grande repercussão que é a segurança dos motoristas de aplicativo e taxistas a prefeitura tem toda uma iniciativa de um chamado cercamento eletrônico em que a câmara de vereadores pode ajudar nesse aspecto e que medidas a senhora acha que são necessárias para que haja mais segurança principalmente desses profissionais que hoje sofrem com a violência a prefeitura faz o que pode em relação ao cadastro a ficha a ficha limpa do cidadão enfim ela tem todos os mecanismos para atuar na questão da prevenção para isso não acontecer só que nós estamos vivendo um momento e não é de agora que eu digo isso quando eu fui candidata ao senado que eu fui convocada em três meses eu corri o estado do Rio Grande do Sul isso foi em 2004 eu dizia em alto e bom som é necessário mudar o código penal código de execução não é possível nós termos leis brandas para crimes violentos o cara mata e sabe que não acontece nada entendeu então é necessário se mexer no código penal ele tem mais de 70 anos é arcaico isso nós estamos vivendo uma violência crescente não tem mais hora não tem mais bairro não tem mais dia as crianças os jovens os idosos tem arrastão em igreja é possível uma coisa dessas você não acha que o código penal resolve isso mas não adianta nada prender e colocar o cara tem tanta possibilidade de sair e outra onde já se viu num presídio ter direito a tantas regalias a visita íntima a celular como estava acontecendo aqui tem que modificar bandido criminoso tem que ser tratado como criminoso aí vem essa palhaçada de direitos humanos para tudo que é lado alguém pensou nos direitos humanos da vítima agora mesmo nós tivemos esse caso do taxista não bastou matar atropelaram o cidadão outra coisa que tem que mexer é nessa redução da idade penal isso é o fim do mundo se um cara consegue votar dirige então tá aí para 18 anos mudou a coisa tem que acompanhar os tempos são outros a droga é violenta eu não aceito e outra coisa que eu tenho dito também segurança pública tem que ser prioridade não só em discurso de campanha porque o que eu vejo é os candidatos vão todos para a frente prometem prometem segurança pública chega lá não tem não tem dinheiro para segurança tem que ser prioridade tem que ser uma verba diferente segurança e saúde e educação não pode entrar em nenhum tipo de decreto de economia tem que ter efetivo nas ruas tem que ter investimento em segurança pública o armamento agora a favor o armamento só tem que devolver ao bandido o elemento surpresa o cara que vai assaltar alguém ele tem que ter dúvidas se tu tá com arma ou não é claro ninguém o bandido sabe que tu não tem arma presidente bom o assunto é polêmico mas infelizmente tava bom né eu gostei muito bom infelizmente nosso tempo terminou gostaria então de agradecer a sua presença aqui no Frente a Frente e também agradecer a nossa bancada aos nossos colegas jornalistas muito bom Frente a Frente de hoje então fica por aqui até a semana que vem a Frente de hoje a Frente de hoje a Frente de hoje a Frente de hoje A CIDADE NO BRASIL